Os malaquias começam com uma história real dos seus bisavós, não é isso? Dos meus bisavós. Eles morreram na queda de um raio. Nessa pandemia, você chegou a pensar que é um raio que está chegando aí, caindo na minha cabeça? Foi, foi um raio que caiu na cabeça de todo mundo. Eu acho que todo mundo, mesmo não tendo passado pelo vírus, adoeceu de Covid. Porque ela foi uma doença mental, emocional, de expectativa, que mexeu com a esperança. Todo mundo adoeceu de Covid. E o que você aprendeu com isso? Ah, estou aprendendo. Aprendi a suspirar. Mas esse suspiro foi de alívio. É de alívio. E é bom, hein? Reconhecer um bom suspiro, né? É, é de alívio. É de alívio. Porque acho que conseguimos. Veja bem, tem muita... Isso aqui, eu acho que antes de 2024, assim, para esquecer Covid, a gente tem um bom chão. Sim, sim. Surpresas. Mas acho que retomamos. Como que foi receber a vacina no braço? Emocionante. Emocionante, emocionante. Acho que todo mundo teve essa... Está mais para uma pessoa que preza os remédios, né? Não, eu levar o meu filho para vacinar, eu sempre perguntava se tinha alguma para mim. E tomei, tomei vacinas de velhinho, que não era para a minha idade. Ah, você aproveitou aí. Eu indico muito, chama Pneumo 23. Olha aí, olha aí, pessoal, anota. Os velhinhos tomam, a gente pode tomar também na minha idade. Sim, sim. Protege de pneumonia e até de sinusites. Claro. Só que um caso anedótico de que nunca mais tive sinusite depois dessa vacina. Olha, e ficou mais feliz também. Muito. Porque tomou uma vacina. Claro, o efeito placebo é maravilhoso, não é? Não é curioso o efeito placebo? Claro. E que ele seja levado a sério? Sim. E que para algumas pessoas tomar alguma coisa... Me fala, o que é o efeito placebo para você? O efeito placebo, você acreditar... O efeito placebo pode acontecer, inclusive, com antibiótico, que ele naturalmente já vai funcionar, mas que você, fazendo uma programação neural, mental, porque isso tem uma ligação com o seu sistema imunológico, com células de defesa, com células... As células que te inflamariam naturalmente, não te inflamariam só pelo fato de você ter alguma relação de bem-estar e de crença. Sim, sim. Porque a gente fala crença, como se crença fosse uma cócega, uma coisa que é uma crença, não. Não, é poderosíssimo. Por quê? Agora, você está falando como se fosse uma sommelier de remédio. Você não vai tomar só um antibiótico, você vai se preparar para o buque. Mas no caso, tem o inverso do sommelier que eu esqueci, o inverso do placebo que eu esqueci, que é o que de vez em quando eu faço. Eu não gosto de tomar antibióticos, por exemplo, mas quando aconteceu, eu faço placebo ao contrário. Eu não devia estar tomando isso, isso vai mexer com os intestinos. Aí você sofre ao contrário.